Você sabia que sapos e répteis também possuem placenta? E quais são as características peculiares dessa placenta desse tipo de animal? E as características de nós, mamíferos, da nossa placenta? Como é que é a nossa placenta? Vamos explorar mais sobre esses temas nesse vídeo de hoje. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Primeiro, vamos começar pela placenta dos répteis. Estudos sobre a viviparidade, que inclusive, lembrando que nós já falamos em nossos vídeos anteriores, no primeiro vídeo dessa série, sobre o que é a viviparidade, como ela evoluiu a viviparidade, que é a retenção dos ovos dentro de si, para que eles possam gestar dentro do próprio corpo. E a viviparidade dos répteis é de particular importância na compreensão de como acontece a evolução da reprodução em nós, mamíferos, incluindo em nós, humanos, porque eles têm uma embriologia, que é o processo do desenvolvimento do embrião, mais parecida com a nossa. Esquamatas, que é o nome do grupo que incluem as cobras e lagartos, Assim como os mamíferos, são dados a esse grupo de animais o nome de amniotas. O que significa que os embriões desses animais desenvolvem a mesma gama de membranas, que a gente chama de membrana extra-embrionárias, lá durante a formação dos seus embriões. E a forma dessas membranas, ela é altamente preservada entre todos esses amniotas, que incluem répteis, aves e mamíferos. Lembra do nosso vídeo anterior? Nós falamos das quatro membranas dos amniotas. Primeiro, nós temos na região mais interna o âmnion, como vocês têm representado aqui nesse esquema, que envolve o embrião. Nós temos também o saco vitelínico, aqui em amarelo, que é a gema, que é aquela que dá a gema do ovo. E nós temos também o alantoide. O alantoide é essa outra estrutura que está circundando aqui, como se fosse mais para baixo do embrião, de um tom meio acinzentado. E nós temos o córion. O córion, que é essa outra membrana que está aqui, ó, circulando todas essas outras membranas. São essas quatro. O alto grau de conservação e desenvolvimento dessas membranas restringem e restringem a maneira pela qual as placentas podem se desenvolver. Isso torna possível a comparação entre os diferentes grupos de amniotas, como os répteis e os mamíferos. Em contraste, as estruturas placentárias em linhagens de amniotas, como os peixes, não é homóloga. Ou seja, significa que essa placenta dos peixes, ela não é equivalente, ela não tem uma correspondência com a nossa. Portanto, embora elas possam ser instrutivas para ajudar a interpretar a função, a causa da placenta dos peixes, elas são menos instrutivas na interpretação de qual caminho evolutivo a nossa história evolutiva tomou para poder gerar a nossa placenta. A maioria das placentas dos esquamatos, que incluem as cobras e lagartos, demonstram uma simples interação que é chamada de córion-alantoica. junto com o epitélio do útero. Mas em algumas espécies, essa interface pode ser um pouco mais íntima do que somente essa estrutura. Aqui nós temos um esquema que vocês veem um embrião, e aqui nós temos essa estrutura meio arrochada, que ela é o alantoide. Então, ela, vocês veem que ela tem umas dobrinhas meio pretas, onde essa estrutura meio preta, ela é a interação do alantoide com o córion, que é a outra membrana. Então, essa forma córion-alantoica é ela que vai se ligar no epitélio do útero. E lembra do nosso vídeo anterior, na qual nós conversamos, de que as placentas geralmente são fruto ou da fusão do córion com o alantoide, ou então do córion com o saco vitelínico? Como esquematizado aqui, nós temos os dois tipos de placenta. Para baixo, nós temos aqui o córion vitelínico, que é o saco da gema junto com a membrana do córion, ligando no útero. Ou então essa outra mais para cima, que é a que liga o alantoide com o córion e liga no útero. E nós vamos ver aqui agora, então, um exemplo de um esquema de como é a placenta córion-alantoica da espécie mesaspis viridiflava. Esse diagrama, ele mostra uma seção transversal do embrião. E aí fica nítido em que vocês percebem onde está o saco alantoico. E no meio aqui nós temos o embrião. Aí embaixo nós temos o que seria o esquema do saco da gema. E aí onde está o alantoide, onde está a membrana alantoide, no lado aqui a gente vê que o alantoide se funde junto com o córion. No lado não, aqui em cima, né? E aí ali em cima você vê que a membrana do córion se liga no alantoide e aí ela vai então se ligar nos tecidos uterinos. Assim é nessa espécie de lagarta. A placenta córion-alantoica desse tipo de lagarta pode ser altamente eficiente para facilitar a troca de nutrientes e gases entre o útero e o filhote. A prole do lagarta, uma buia, ele pesa 500 vezes mais ao nascer do que o óvulo no momento da fertilização, indicando uma dependência quase completa para o crescimento do embrião dos materiais que são fornecidos maternalmente, ao invés de somente pela gema. E aí vamos entrar um pouquinho no caso dos anfíbios. A viviparidade, ela surgiu várias vezes em anfíbios, acompanhada de alguns casos com a evolução das placentas. Em sapos, há exemplos nas quais os girinos eles se desenvolvem na boca do pai, outros no estômago da mãe, ou então na pele das costas. Nos sapos que nós chamamos de marsupiais, o desenvolvimento dos filhotes ocorre na bolsa materna, que ela é especializada e ela fica na parte de trás do animal, como esquematizado, como essa foto aqui. Essas bolas nas costas são onde estão os ovos. Após a ovulação, as células dessa bolsa vascularizada, elas aumentam de tamanho para suportar o desenvolvimento do embrião. E aqui nós temos um esquema que mostra várias espécies desses sapos marsupiais e como que são essas bolsas de choque, digamos assim, que ficam nas costas dessas diferentes espécies. Esse epitélio, que é o tecido que reveste essa região das costas do sapo, ele é intimamente relacionado às branquias fetais, que são muito especializadas para essas espécies. Essas branquias, elas são especializadas para permitir a troca entre as circulações maternas e as fetais. E isso, nós podemos dizer que basicamente satisfaz a definição da maioria das pessoas do que seria uma placenta. E essas branquias fetais são essas que, elas ficam assim, desses dois discos, como está esquematizado aqui, que elas vão se ligar naqueles tecidos dessas bolsas que ficam nas costas. Aqui nós temos uma ilustração de um feto, de um sapo, da espécie gastroteca cornuta, na qual os filhotes, eles se desenvolvem na bolsa dorsal da fêmea e as trocas de oxigênio do filhote acontecem através dessas finas membranas em forma de sino, que ficam ligando o embrião com a mãe. Indiscutivelmente, no entanto, uma estrutura encontrada fora do trato reprodutivo, como é esse caso dessas branquias de sinos dos sapos, que vai ocorrer após a fertilização, que ainda é externa, não se encaixa na definição típica de uma placenta. E lembra que nós falamos também no vídeo anterior sobre os cavalos marinhos, que também acontece algo semelhante? E no caso dos cavalos marinhos, quem tem a placenta são os machos, na sua bolsa de incubação. Você não viu esse vídeo, que é o segundo vídeo dessa série, confere lá que ficou bem legal, que nós falamos um pouco sobre a placenta. E principalmente a placenta dos cavalos marinhos. Nenhuma dessas placentas de branquias, dessas espécies de sapos, elas ainda não foram provadas, demonstradas, como a principal fonte de apoio nutricional para os fetos. Somente como uma forma de respiração mesmo. E aí nós entramos na placenta dos mamíferos. Todos os mamíferos, com a exceção dos onitorrincos e equídenas, que colocam ovos, no caso são cinco espécies de equídenas, todos nós, mamíferos, dependemos de uma placenta para nos reproduzir. De fato, uma das primeiras marcas da linhagem durante o desenvolvimento embrionário dos mamíferos é uma segregação dos tipos de células do embrião. Uma que vai formar a camada externa do tecido da placenta. Essa linhagem de células, ela é geralmente chamada de trofoblasto. E esse grupo de células, o trofoblasto, ela se diverge muito cedo na linhagem de células embrionárias, que são aquelas células pluripotentes, que podem dar origem a qualquer tipo de célula. Então, ela vai se avançar rapidamente para formar uma massa celular interna. Nesse esquema aqui, por exemplo, vocês têm a linha embrionária, que é o embrioblasto, que é da origem do embrião, e em cima aqui nós temos o endotélio. E aí, mais ao redor, nós vemos que nós temos o trofoblasto também se formando. O trofoblasto é essa porção mais exterior das células que vai se conectar no endométrio do útero. As células que darão origem às camadas, que são a do hipoblasto e a do epiblasto, é uma característica única dos mamíferos, como está representado aqui nesse embrião. Mais externamente, nós vemos o trofoblasto. E aí, nós temos em rosa o epiblasto. E nós temos também, em marronzinho, o hipoblasto, que é uma característica de diferenciação das células embrionárias típica de nós. E aí, entramos numa peculiaridade das placentas, que são as dos marsupiais. Embora os mamíferos chamados de euterianos são frequentemente chamados de mamíferos placentários, os marsupiais, que não são os euterianos, também possuem placenta. As placentas dos marsupiais, elas são de curta duração e eles também nascem bastante subdesenvolvidos. Vale ressaltar que a placenta da maioria dos marsupiais, ela é uma placenta do tipo que a gente chama de epitélio corial, que é parecida com essa do porco, que nós vemos representada aqui, e que vocês têm a região, aqui o porquinho no centro, temos o cordão umbilical dele, aí vocês veem o âmnium dele, e aí a placenta dele, ela tem a envolvendo o alantoide, então ela é daquele tipo alantoide corial, que é a fusão do alantoide com o córeo, e aí ele está ligando direto nos tecidos do epitélio do útero. E a diferença é que ela não é do tipo, a placenta dos marsupiais, ela não é do tipo que a gente chama de córeo-alantoica. que é o tipo que é invasiva, que é a que a gente chama de hemocorial, que é como a que acontece na do rato e na do homem. Porque se vocês repararem, comparando aqui esse esquema, a placenta do porco, ela se liga nos tecidos do endométrio muito superficialmente. Já aqui que nós temos essa representação aqui de uma placenta humana, vocês percebem que a placenta, que é essa fusão do córeo com o alantoide, ela é invasiva, ela penetra muito mais nos tecidos do endométrio. Mas alguns marsupiais, especialmente os bandicoots, tem uma placenta do tipo alantoica, e ela também é altamente invasiva, embora seja muito breve. Aqui só para vocês perceberem um esquema dos tecidos, aqui nós percebemos que na maioria dos mamíferos atuais, em amarelo nós temos o saco de gema, e aí depois nós temos os outros tecidos em volta. Enquanto que nos marsupiais, a gente tem uma comparação em que a área dos tecidos do saco de gema, elas são muito maiores, se comparadas com o restante dos mamíferos, que é uma característica muito específica dos marsupiais, porque eles acabam usando mais dos recursos da gema do que dos recursos da mãe. Então a sua placenta, ela acaba sendo, tendo uma troca menor do que a do restante dos mamíferos. E aqui nós temos uma foto do feto de uma espécie de tamar, com a sua placenta. O feto, ele está completo, e ele já está próximo de nascer com 25 dias da gravidez, 25 a 26 dias. E ele ainda está ligado ao útero, e ele está dentro das suas membranas fetais aqui, em que dá para perceber o âmion certinho, o cordão umbilical aqui, em volta aqui do bebezinho, tem a alantoide. Nós tivemos nesse vídeo, uma pequena amostra dos mamíferos, e como nós somos um caso à parte. Mas nós vamos explorar em maior profundidade, sobre a placenta dos mamíferos, essa característica de ser mais profunda, menos profunda, no nosso próximo vídeo, onde nós vamos explorar um pouco mais dos tipos de placenta existentes. E por isso, não deixe de se inscrever aqui no nosso vídeo, no nosso canal, para não perder quando esse nosso próximo vídeo sair. Eu vou deixar indicado aqui também para vocês, o outro vídeo, na qual eu falei sobre um pouco mais da evolução da placenta, do surgimento da placenta tão importante para nós mamíferos. Vejo vocês nesse vídeo, no nosso próximo vídeo. Até mais!